E aí pessoal, hoje choveu o dia todo aqui, né? A tarde toda. E a noite caiu uma chuva também, depois parou, mas ficou aquele clima de chuva, né? Aí eu liguei pro amigo meu, perguntei se tinha como ele me dar uma carona pra ir na academia lá no carro dele, né? Porque se eu fosse na moto, podia pegar uma chuva. Aí ele, beleza, encostou aqui, a gente foi. Aí pessoal, chegou alguém na porta ali, ó, olha o Juvenal, não late de jeito nenhum. Pega Juvenal, pega, 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 olha o cachorro, inútil. Ah, meu Deus do céu. É pra morder Juvenal, o pessoal que chega aqui sem avisar. Chegou lá, tem uma amiga minha, que ela se acha piloto de Fórmula 1, né? Que ela posta nos stories dizendo que os outros pilotam mal, que é enxaba cega. Aí quando eu cheguei lá, tava lá o carro dela, ó, bem na frente. Aí eu fui pedir pra ele deixar bem encostadinho, só pra ela não conseguir sair, pra encher o saco dela depois. Dá pra colar mais não o carro dela? Dá não. Pode colar aí, irmão, um pouquinho. Ah, no máximo? No máximo. Isso, agora. Aí, pra não aparecer a placa. Pronto. Alguns momentos depois... Pessoal, olha como o castigo vem a galope. Acabamos de sacanhar uma amiga minha ali brincando. Aí o carro deu pane. Vou ter que empurrar agora pra dar o tranco. Meu Deus. Não é isso? Não tá descrimido não. Você é castigo. Meu amor. Tem que empurrar agora. Bora, Juvenal. Aê, moleque bravo. Aê, moleque bravo. Esse meu ajudante aqui. Hein, Juvenal? Aê, moleque bravo. Incompetência é teu segundo nome, hein, insolente? Pelo amor de Deus, hein? Olha, eu não tenho um histórico muito bom de carona. As últimas vezes que eu peguei carona, os amigos meus também encostaram lá na academia. Na época, na academia ainda. E me convidaram pra ir tomar um suco com eles. Tomar um suco, comer um lanche. Isso era mais ou menos umas 10 horas da noite. Aí, depois que na hora de voltar pra casa, a gente bateu um papo lá. Quando foi na hora de voltar, o pneu furou. E não tinha estepe. E acabou que a gente não achava o lugar aberto pra arrumar. E tivemos que ficar procurando lá com o pneu seco. E na hora de voltar pra casa, nenhum Uber aceitava a corrida porque tava muito tarde. Eu sei que a gente ficou até umas 3 horas da manhã lá rodado no meio da rua com esse carro. O que era apenas uma saídinha pra tomar um suco e comer um lanche. Deu todo esse trabalho. Toma, toma, toma. Me chamaram pra tomar um suco. 3 horas da manhã, onde é que eu vim parar? Na borracharia. É esse suco que saiu caro. No dia seguinte, o dono do ponto lá, onde ficava a academia, me convidou pra ir no sítio dele, na roça dele. Passar o final de semana lá, né? A academia tava fechada, tava de recesso. Aí eu fui de carona no carro do genro dele. Aí o que aconteceu na viagem? O carro atolou. Esse cheiro de queimada é normal, né? É. Ele não tava indo pra frente, meu filho. Empurra a traseira dele pra lá quando eu der a ré. Uhul! Bora! 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 Bora, bora, bora! Bora, filha! Bora! Bora! Tão vendo aí, né? Depois, ainda dizem que é o gato preto que dá azar. Azar tem, é quem dá carona pro insolente. Hehehehe! Põ, 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 põ. Tchau.